Namastê, mais um encontro, estamos aqui, hoje a gente vai fazer algo bem prático, nós vamos trabalhar com alguns instrumentos que foram bastante usados e que é importante que a gente conheça para harmonizar e limpar energeticamente a nossa residência, então a gente pode considerar que esse vídeo vai ser como se tornar faxineira cósmica, talvez dê um bom dinheirinho também, porque muitas pessoas não sabem ou não conseguem fazer com que as suas residências se tornem um espaço sagrado, mas antes disso, só para nós alinharmos com o que nós falamos no outro grupo, fechando a quarta reunião de Craion sobre a espiritualidade e como essa fonte divina nos vê, eu achei bem bonito porque ele fala, ele encerra o quarto módulo como você é conhecido pela fonte, a fonte sabe o seu nome e a sua história, a fonte não julga, a fonte não condena, a fonte acolhe a experiência que você quiser ter nesse momento encarnatório. Então, a gente falou bastante sobre isso, sobre a importância da nossa escolha, sobre a importância, ele falou também nesse último vídeo, a importância de você se reconhecer como uma velha alma, alguém que já fez muito nesse planeta e o quanto essa nossa experiência nesse momento atual está se tornando importante para o planeta. Então, é a minha escolha, é a sua escolha de forma consciente, sem gerar tensão ou aversão, é o que importa. A felicidade vem deste centramento, não significa que vai cessar todas as experiências mais difíceis que você tem. Você vai olhar para elas de forma diferente, ok? Então, desse mês, o que é importante, Deus não está julgando nada. Aquele cara lá em cima, ele está vibrando para que você compreenda como é esse jogo e como sair dele. E a gente sai dele quando nós temos esse centramento e essa tranquilidade. Quando nada no externo, bom ou ruim, nos apega ou nós temos aversões, ok? Não foi exatamente com essas palavras, mas tudo bem, é uma síntese do que nós viemos falando. Então, agora, eu recebi essa semana um artigo sobre o sal, sobre a frequência do sal, eu postei no Instagram e nem todos veem no Instagram. Mas eu achei muito bonita a pesquisa, uma pesquisa séria que diz que tudo na natureza tem uma frequência, uma frequência de ondas. Então, a minha cor laranja do Saibaba tem uma frequência de ondas. A cor branca tem outra frequência de ondas. Cada elemento na natureza tem uma frequência de ondas. E eles fizeram um estudo e viram que a cor violeta e o sal marinho, aquele sal que não veio misturado nem com ervinhas, nem com iodo, aquele sal puro, a frequência dele é a mesma frequência da chama violeta. Então, isso é muito interessante, porque os antigos, eu lembro que eu ia numa senhorinha pra me benzer, numa época bem difícil da minha quase outra encarnação, e ela falava, minha filha, você pega muito lixo dos outros. Continuo pegando, você já sabe, né? Quase vomito na frente aí pra dar conta. E ela falava, você tenha sempre um potinho com água, com sal marinho, e você de vez em quanto passe do pescocinho pra baixo pra limpar isso tudo, porque é da sua alma fazer essa limpeza. E eu achei muito engraçado, porque eu não tinha nem ideia que o sal tinha a mesma frequência da violeta, da cor violeta, da chama violeta de Saint Germain. E eu achei muito bonito, porque ela era uma pessoa muito simples, ela era uma benzedeira. E ela ia falando coisas que hoje eu ainda consigo ligar e reverenciá-la. Eu acho até que ela já desencarnou porque ela desencarnou porque ela era bem velhinha. Então, o que é que nós podemos? Ela me ensinou também, dentro da minha sala de terapia, porque eu já era terapeuta em Florianópolis, foi em 90, 91, mais ou menos. Ela me ensinou a pegar um copo com água, botar um punhado bem grande de sal grosso e largar um carvão dentro e guardar escondidinho num cantinho para o meu cliente não ver aquilo que o meu cliente ia pensar que era alguma macumba. E aquele sal servia pra absorver toda a negatividade que acaba ficando quando você faz a terapia, quando você vai fazer a massagem na pessoa e tal. E quando a pessoa estava muito densa, porque eu percebia que ela estava muito densa, o carvão imediatamente ia pro fundo. Minha filha, quando o carvão for pro fundo, é muito sério, porque a pessoa tá muito mal. Depois, quando ela sair, você vai lá na rua e atira longe da natureza e que a natureza dá conta. Então, eu resolvi compartilhar algumas coisas que podem nos ajudar dentro da nossa residência. A nossa residência é um lugar sagrado. Se você não tem uma residência só pra você, que você tem outras pessoas que não compactuam com essa mesma frequência, essa mesma limpeza, faça no seu quarto mesmo, no lugar onde você fica mais, um lugar sagrado pra você, um altarzinho com coisinhas que você gosta, uma plantinha, bota um copo de água salgada, eu tô falando igualzinha a ela me ensinando, sabe? Bota um copo de água salgada no cantinho desse altar, que ela também vai estar limpando todas as interferências e situações que fazem você baixar o campo desse lugar sagrado. Então, o sal voltou na moda. Pra falar pra vocês, aquele reator químico que eu uso com meu gans, aqui dentro tá o meu vidrinho de gans, deixa eu mostrar pra vocês. Então, esse reator, esse gans, ele é feito com um vidro grande com água salgada, com água salgada, com sal marinho, veja bem a frequência do violeta. Uma placa nano revestida, que são pequenas partículas que acontecem naquela placa, e aí o processo que eu, vocês já sabem que eu disse que é chato, bota-se a placa nano revestida, mais a placa daquilo que eu quero que tem ali dentro, como ouro ou prata, ou uma placa de ouro, ou uma placa de prata, não é uma placa. É um filete de ouro que eu tenho, um filete de ouro de prata, um filete de prata, um filete de zinco. Então, eu coloco e essa placa nano revestida, junto com a água salgada, faz eu captar a mais alta frequência do universo e jogar lá pra dentro. E é isso o nosso gans, é isso o vidrinho que nos ajuda tanto, que monta um campo de energia e uma vibração com a frequência violeta também, porque ele tem água salgada e se ele tem água salgada, ele tem a mesma frequência da chama violeta. Então, são combinações que a gente vai usando sem pensar muito e, de repente, cai uma grande ficha de um grande quebra-cabeça, a última pedra que faltava, pra entender também porque ele nos ajuda tanto. Se vocês pensarem, nosso oceano, o nosso planeta tem diversos oceanos, aliás, tem quase mais oceano do que terra. Então, esse planeta é muito abençoado, porque ele tem a frequência igual a frequência da chama violeta em todo o oceano. Todo o oceano é salgado. Então, isso tudo porque a professora Isabel leu um artigo sobre isso e eu fui começando a compreender que essa fonte universal vai nos dando instrumentos e instrumentos e a gente vai esquecendo e a gente vai embotando e a gente vai deixando que o nosso corpo fique completamente cheio de véus e obstruções. Quando tiver muito ruim, diz a minha benzedeira que nunca se bota água salgada na cabeça, mas se isso fosse verdade, a gente não podia mergulhar no mar. Mas, enfim, ela sempre me dizia, lava seu corpo do pescoço pra baixo com essa água salgada, limpando, tendo consciência que você tá fazendo isso, ok? Lembra que a professora também falou sobre a mandala neutralizar que tá lá no site dos presentes? Eu não sei qual é a frequência que ela tem, porque eu não tenho o aparelho de ler a frequência, mas ela neutraliza todas as frequências baixas. Então, ela te ajuda a fazer algo como faz o sal. Se você tiver ela impressa e plastificada, essa pessoa que chega dentro da sua casa e ficar 30 segundos com os pezinhos em cima, ela já vai chegar bem mais leve. Se ela vai tomar um banho e ela usa um pouquinho de sal marinho diluído numa água, ela também já vai ficar bem melhor. Se ela tiver um gânse, ela não precisa fazer nada disso, tá? Porque o gânse já está sustentando uma frequência alta no nosso corpo. Então, ele nos ajudou muito é um presente que eu ganhei do universo. Uma pessoa que veio aqui, me mostrou e que já nem tá mais aqui comigo e me deixou tudo pra que eu pudesse, neste momento planetário, ajudar vocês. Uma outra coisa importante é um símbolo que se chama André Felipe. A Tassi vai disponibilizar depois no nosso site lá, porque na época, uma época atrás, eu até tinha feito uns adesivos. Eu vou ver se essa nova gráfica que eu tô trabalhando e consegue fazer. Eu fiz uma mandalinha pequena da mandala neutralizar, junto com essa mandala, que é um símbolo radiônico, que é um triângulo, que se chama André Felipe. Porque esse nome, porque foi uma pessoa chamada André Felipe, que sonhou com esse símbolo e fez. Esse símbolo, eu tenho uma experiência muito grande com ele, porque em Alto Paraíso eu usei direto, eu inclusive coloquei nas paredes externas do espaço que eu tinha lá, de uma pousada, porque ele sofria a influência de uma central de telefonia, e eu fui descobrindo o símbolo e fui usando, e fui usando, inclusive, nas paredes dessa central de telefonia, que eles me permitiram. Então, o André Felipe é outro símbolo, vocês vão pegando a canetinha e vão anotando. O Sal Grosso, o André Felipe, o Neutralizar, o Gans ajuda muito. Então, são N... Ah! Ciência de Luz, né, minha gente? Ciência de Luz. Agora, ela não tá direto na minha casa. Eu ponho um dia Ciência de Luz e o outro dia eu ponho uma música de um amigo nosso, principalmente amigo da Tassiane, que está fazendo uma pesquisa, uma pesquisa bem consciente, uma pesquisa importante sobre as frequências de onda. Ele é um músico muito consciente. Não é porque ele é meu amigo, porque se fosse meu amigo e eu não gostasse, eu não falava nada, vocês já me conhecem. Eu não estou divulgando ninguém, mas eu digo que nós estamos fazendo uma experiência aqui em casa, que um dia da semana, um dia eu coloco uma frequência de onda, que é para trazer, acalmar, centrar, meditar. O site dele chama Sons de Shavasana. Para quem não sabe o que é Shavasana, é uma posição da yoga que você fica deitado para relaxar. Então, são músicas que ele está criando, medindo essas músicas para chegar à frequência exata desse som. Vocês já devem estar olhando aí nos sites a importância do som para que o nosso corpo, as nossas células possam receber cada vez mais, estar cada vez mais vibrando alto e alinhada com as melhores frequências. Então, a mesalira também tem uma frequência apropriada. Aquelas taças de cristais têm uma ótima frequência. Aquelas taças tibetanas de metal também têm uma excelente frequência que o corpo recebe. E esse menino, chamado Enzo, ele está fazendo um trabalho muito sério com outro amigo. Os dois são músicos. Resolveram não mais pertencer a bandas. E eles estão fazendo um trabalho bonito dentro dessa cura. Inclusive, ele fez uma música que eu comprei, que é o fundo do Cura Quântica. E que me ajudou bastante, porque então ela tem a frequência certa para aquilo que eu estou dizendo possa penetrar profundamente na célula e no DNA. Então, cada detalhe da nossa vida, se nós usamos todas essas ferramentas que nós temos. As mandalas são campos de oração. Então, a gente vai neutralizando todo esse medo, toda essa falta de confiança, toda essa ansiedade, porque você vai focando e a sua energia não vai baixar. Um outro exercício muito bom lá da professora Isabel é a ampliação áurica. Uma vez por semana, eu faço a ampliação áurica, ou a forma toroidal, para quem é meu aluno, e ela vai aumentando o meu campo de vibração. Ela vai me tornando maior e mais fortalecida. Então, eu posso andar por uma densidade sem baixar a minha vibração. Então, nós precisamos aprender a vibrar alto nesse coletivo tão baixo que está aí. Então, vamos cuidar da nossa residência, que ela vai ser o oásis quando eu saio da rua, do emprego, da compra que eu tive que fazer no supermercado, da frente do meu computador. Hoje, nós passamos, grande parte, todo mundo está trabalhando online e ninguém se dá conta que fica quase 12 horas na frente do computador. Porque o online é assim, terminou o teu horário de trabalho, mas você continua lá na frente do computador. E aí, você continua recebendo aquela carga do computador. Então, se você botar, mandá-la neutralizar embaixo do computador, se você botar um adesivo com o André Felipe e o neutralizar no seu celular, vai ajudar bastante. Então, todas essas ferramentas, além de nos beneficiar, porque o benefício é nosso, quando nós usamos, são ferramentas. Quando nós usamos essas ferramentas, nós nos beneficiamos. E o que é mais importante, o coletivo se beneficia. Então, todos aqueles moradores da sua casa que não vibram nessa mesma frequência, mas que estão ali, fazem parte da sua história, quando você começa a ativar o seu campo de energia, eles vão se beneficiando. E aí, cabe a eles escolherem, perceberem e quererem um caminho um pouco mais suave e melhor para si também. Não cabe a nós, a gente pode... Esqueci uma coisa importante. No reiki, a gente tem um trabalho que se faz a limpeza energética das residências através do reiki. Usando o símbolo do reiki, você vai limpando a sua residência. Bem antigamente, eu lembro que eu tinha uma frigideira um pouquinho mais profunda de ferro, com cabo de madeira, que eu colocava álcool e sal e ia fazendo toda a volta na casa, todo o espaço da minha casa, peça por peça. Depois que a faxineira vinha e limpava fisicamente, eu fazia a faxina energética. Ela mudava bastante. Hoje, graças a Deus, aqui na nossa casa nós temos os reatores. Os reatores são reatores com os gãs. Eles vão criando um campo de estabilidade na sua casa, porque eles ficam girando. Por enquanto, a professora não teve tempo de fazer mais. Talvez um pouco mais tarde eu ainda faça outros para disponibilizar. Mas eu tenho prioridades e uma agenda que eu vou cumprindo parte por parte. E essa semana eu até costureira virei para cumprir um item que ainda estava atrasado. Então, a gente precisa ter disciplina no meio disso tudo. Se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos confiança e amorosidade, nós não conseguimos nada na nossa vida. Porque nós não conseguimos alinhar com quem somos. E nós somos seres muito, muito especiais. E é isso que o Craio veio nos dizer. Nós somos seres muito especiais. Que ainda precisam um pouquinho de ferramentas. Há de chegar o momento que nenhuma ferramenta vai ser necessária. Mas enquanto ela é necessária, eu fico muito feliz de perceber que o sal grosso que eu usava numa época que não existia tanta mídia e tanta coisa, e ele dava super certo. E ele era muito bom para mim. E agora eu descubro que ele também é a chama violeta de Saint-Germain. Que é o grande raio que o tempo está sobre o Brasil no Rio de Janeiro. E também é outro instrumento imenso. Então, vamos cuidar um pouquinho da nossa vida. Sem aversões e sem apegos. Vamos ouvir o que o nosso coração tem a nos dizer sobre cada situação que a gente está vivendo. Muitas pessoas me perguntam, Professora, eu estou sentindo de fazer esse curso ou esse curso? É só você que pode decidir. Ele não é inclusivo nem exclusivo. O curso é bom qualquer um deles. Eu aprovo qualquer um deles. Mas você vai escolher. Faça o seu papelzinho, bota lá no altar os dois nomes, com o papelzinho dobradinho. E aí você vai fazer a escolha. No dia seguinte, primeiro você pergunta para o divino. No dia seguinte, você pergunta de novo. Vai lá e tira o papel. Ah, mas não era esse que eu queria fazer. Eu queria fazer o outro. Então, para que perguntou? Não pergunta. Se o seu ego resolveu, se inscreva e venha. Agora, se você quer a minha opinião desse jeito, nunca vai ter. Porque sempre é a sua escolha que importa. Lembra? Deus não está julgando. Se esse curso é melhor e tem que ser antes, ou se esse curso é depois, ou se você quer começar pelo segundo e não pelo primeiro, não existe isso. Pelo menos, eu não fiz uma formação onde você tem que fazer tal e tal coisa. No rei que tem, né? A gente não pode querer fazer o mestrado de reis porque a gente não fez nem o 1 e nem o 2 e nem o 3. 3A. Então, isso é uma formação que não tem pergunta. Eu vou fazendo eles na ordem que me compete. Mas os outros cursos, aqui não tem nada. Então, vocês têm que aprender a sentir no coração de vocês. Porque tudo, toda decisão depende da tranquilidade que está aqui no centro do seu coração. Vamos nos cuidar. Vamos sempre ter um lugar sagrado onde você entra e fala Ufa, que bom, cheguei. E é ali que você vai recuperar o seu campo de energia. Ok? Então, vou deixar vocês hoje com a faxina cósmica e vá olhar para as suas coisinhas e ver também outra coisa importante dentro do Feng Shui é não deixar um monte de coisa desnecessária. Cumpra ou nova, bota fora as outras mais velhas. Tá? Isso é importante. Um armário cheio de tralha é um armário estagnado. Então, veja quanto tempo você não usa isso e o que você pode colocar fora no lixo. Beijo no coração de vocês. Boa faxina na semana e que ela traga muitas, muitas bênçãos. Gratidão profunda. Ah, um feliz dia das mães. Para todas as mães e para todas as mulheres porque todas as mulheres já foram mães nessa encarnação e em outra encarnação. O budismo fala muito disso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.